Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal de vídeo de hoje Nossa senhora, vou subir essa rampa aqui, bicho Mas enfim, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal Eu acredito e espero que o último sobre a obra aqui da nossa casa E eu vou mostrar pra vocês a evolução, já teve bastante E por isso que eu vim aqui hoje chamar pra vocês a evolução da obra Tá, tô aqui em frente do meu quarto Essa parte aqui, ó, ela abre Mas agora não abre Mas eu acho que ela abre E dá a vista, abre, não abre essa porta? Essa porta aqui ela abre Ai, abriu Olha que legal Ela abre E aí, você tem a vista maravilhosa Daqui de fora da casa Sejam bem-vindos ao meu quarto do Zen Aqui um móvel que vai à televisão Então, aqui vai ficar a televisão A nossa cama vai ficar aqui Ali vai ter um sofá Ali também vai pra parte de fora Ali também abre E aí você pode sair, tipo, pra Brinquedoteca externa das Marias Que é logo aqui do lado Tá? Aqui é o closet do Zé Felipe Você entra Olha só como é que já tá, gente Vai que ela se acende a luz Não tem como, porque não tem luz Mas já tá colocando a parte de marcenaria Tá vendo? E o que vai dividir o meu closet do do Zé É a marcenaria, entendeu? Então assim, depois eu mostro o meu A gente passa pelo banheiro e mostra pra vocês Aqui vai ser o closet do Zé Que já tem... Achei que já deu uma evoluída boa já Ó, as prateleiras e tal Bem legal O banheiro já está com porta Eu acho que da outra vez já tinha porta, né? E aí agora está com porta Vou mostrar pra vocês E eu fiquei chocada Porque eu não sabia Esse aqui não fecha, né? Fecha Eu não sabia Que era um grandecinho O banheiro Acho que eu não sabia Era um banheiro Fiquei chocada Quando eu vi a foto Já está aqui com o box Lembrando que isso aqui é uma Uma negocinho pra você sentar Pra fazer sauna Que também vai ter a sauna A porta aqui não tá Esse negócio não tá fechando muito bem ainda Porque Tá com Com esse negócio aqui, né? Falta regular ainda Ah, falta regular ainda Aí a bancada Aqui vai ser onde fica o vaso Vai instalar Ai Vai instalar a banheira Quem mais vai usar essa banheira Quem sabe Maria Alice, Maria Flores e a Leonardo Com certeza E o Zé Felipe Vamos usar essa aqui Uma vez na vida Na morte Não gosta muito E aqui vai descer a televisão Aqui tem um espelho E aqui desce a televisão Pra lá Eu tinha eu tomando banho no banheiro Assistir televisão Amei E aí tem portas pra dividir o meu banheiro Do banheiro do Zé Felipe Então O que une É a banheira E aí vem do meu banheiro Aqui vai ficar o meu vaso E aqui, olha só Vocês perceberam que o meu aqui é dourado, né? O do Zé é preto Aqui tinha instalado umas negócios Mas como tava desalinhado Tiraram Vamos instalar de novo Pedras, né? Madeira Madeira, isso E olha o meu closet Traz a corruz Medra Olha aqui, gente Vai ser todo iluminado assim O closet Meu Deus, que ansiedade Meu Deus, que ansiedade Que ansiedade Amei E o que eu mais vou gostar no meu closet É que a gente pediu pra fazer uma Que eu acho que vai facilitar muito a minha vida Que é tipo um cofre Na banca É tipo Na penteadeira Na penteadeira Então vai ser super prático E maravilhoso Amei Linda E aqui a gente volta pro quarto Então Um quarto enorme A gente vai ter um imóvel aqui também Se eu não me engano Vou ficar aqui Depois É que depois Eu só vou mostrar Bom, gente Seis minutos pra fazer um tour pelo quarto Sério? E a porta Olha aqui, gente A porta do nosso quarto Como eu falei com vocês Vocês vão entrar por aqui Por lá E por aqui Aqui Você Vindo pela casa Porque isso aqui é um corredor de inverno É Um jardim de inverno, né? Essa parte aqui Vocês vão ver como é que tá lindo Vem Olha que coisa maravilhosa, gente Aqui vai ser fechado, tá? Tudo fechado com vidro É climatizado o corredor Então, né? Acondicionado aqui Porque é que vai lindas plantinhas e tudo mais Vou colocar no sofá Então aqui vai ser realmente um jardim de inverno E aí Uau, o pessoal já tá limpando Eu tô chocada Que tá muito evoluindo Meu Deus, que coisa maravilhosa Olha essa área que perfeita, gente Olha Bom dia Tudo bem? E aqui Você dá acesso pra área gourmet E pra dentro da casa Vamos já ir à área gourmet Porque os meninos estão limpando aqui dentro de casa Então Olha Como já evoluiu A área gourmet, gente Olha essa bancada Olha Essa perfeição Dessa bancada Eu tô em choque Que perfeitão E aí Aqui vai vir mesa Aqui assim, ó Vai vir uma mesa aqui Vai vir uma mesa aqui Vai vir um Um tanto de mesinha Um tanto de cadeirinha assim Aqui vai ficar Ah, gente Olha isso aqui A gente filma O choque Gente Pesada Pesada Olha Vem ela na passarela Volta Nossa Enfim Vamos pra área gourmet Perfeita Claro que aqui ainda falta Tipo Tudo, né? Geladeira Aqui a bancada Armários Em cima Tudinho Embaixo Vai geladeira Máquina de gelo Aquela Máquina que você comprou A cofrutinha das meninas Gente, que sonho Churrasqueira ali, né? Já tá na hora Gente, para de falar Deixa eu te falar Tá me dando muita ansiedade, tá? Agora Ferrou Caraca Vai vir Perfeita Eu já não vejo a hora de acordar Vim aqui tomar um café Televisão ali que desce Televisão que desce ali Tudo limpatizado E aqui vai o teto de vidro Já chegou o material Aquele que brilha É, iluminado Ferrou Ferrou Na hora que instalar esse teto Eu vou estar aqui Cabei Eu peito aqui Ele é tipo assim Ele combina com essa pedra Isso, é isso mesmo Gente, ele é perfeito esse teto Vocês não estão entendendo o que que é E aí aqui Tem o lavabo Os lavabos, né? É lavabo do banheiro mesmo Lavabo não é problema Tem o masculino e feminino Que a gente ainda Bom Dá pra ver Tá trancado Ah, tá trancado Então tá Mas vocês entenderam Feminino, masculino Lavabo Tem essa pedra aqui Que também combina com outra pedra Que vai combinar com o teto Porque vocês estão vendo Que já ali Já tá tudo madeira, né? Mas aqui Vai ser um teto, gente Que eu não vou falar muito pra vocês agora Depois eu vou vir mostrar só esse teto Porque esse teto Ele é simplesmente perfeito E isso aqui é a brinquedoteca das Marias Então Por isso que a gente também encontrou Coisa pra colocar frutinha aqui Porque a gente quer Que venha numa café da manhã Já venha pra brinquedoteca A brinquedoteca vai ficar Simplesmente perfeita Das Marias e do José Eu esqueço, tá? A gente do José Eu adoro esquecer que tem ele Então eu adoro falando Marias Porque eu acho que é menina Sempre Mas aí a gente teve que adaptar a cor Da brinquedoteca A gente colocou Já inspirada também pro José Leonardo E olha aqui Já veio uma evolução Já dá pra ver aqui mais ou menos Essa semana começa a instalar A barcelaria daqui Caraca, eu perro! Eu vou ter que vir aqui todo surgindo Agora que eu estiver engolindo Eu vou estar aqui Aqui vai ser uma brinquedoteca Vai ter uma árvore no meio E vai ter um negócio pra subir Pra as crianças subirem Então vai ficar super maravilhosa A brinquedoteca Tipo assim, eu tô encheu É uma das partes que eu estou mais ansiosa pra ver Porque vai ficar realmente muito linda E aí não acaba aqui Tem essa parte E tem essa parte Olha aqui, gente Que sonho A brinquedoteca externa E tem pula-pula, ó No chão Será que eu posso subir? Não? Não sei, melhor não Deixa eu só colocar meu pé só Vai dar Pau! Não vou pular, gente Fiquei já demais Mas isso aqui é um pula-pula, ó Tá vendo? No chão Vai ter também coisa pra escalar Não vai? Não sei se aqui ou aqui Enfim Isso aqui vai ser uma brinquedoteca externa O chão é todo... Como é que é o nome disso, gente? Acolchoado? Borrachado Isso Muito legal, cara Isso aqui vai ser tudo tampado, né, Henrique? Sim, sim, sim Ah, tá Tem aqui essa joaninha Só pra você ficar louca com ela mesmo E você já sai aqui na área da piscina Perfeita E lembrando que a gente pediu pra fazer tudo isso aqui fechado Por conta das crianças mesmo Então quando elas estiverem aqui fecha Apesar que a piscina também vai ter um negócio pra fechar Já tá instalando? É a capa dela Ah, mostra ali, Herbert Aqui é a capa da piscina Então, assim, a gente também tem salário esposa de criança Quem tem criança em casa e tem piscina sabe como é que é Tem que ter máximo cuidado Então a gente também fechou Essa aqui é a capa da piscina Então ela vai ser no controlinho Apertou Fecha tudo Ela sai ali de baixo daquela madeira Ele levanta e ela fecha e pode E as meninas podem caminhar assim Nossa senhora Ai, gente, sério Eu tô em choque A Oliveira ainda não cresceu Mas vai crescer até eu entrar nessa casa Ela tem que ficar grande A moza vlog vai tá Pra transportar ela realmente tem que podar Tá? Senão não dá pra transportar Nossa senão tem que ganhar tão sol pra cá, né? O que é isso aqui, amigo? Pergolado O que é pergolado? Aqui é treino de balançar, não é? Não, só de decorativo mesmo De ficar aqui Com a cadeirinha embaixo Uai Ah, então Eu acho que ia pendurar a cadeira aqui, ó É doido Tem aqui e tem lá em cima Não, mas tem como Ah, tá Vai ser pintado ainda Aquela cor envelhecida, sabe? Entendi, aham É como se fosse uma sombrinha Isso Assim como o guarda-corpo também Do mesmo material, né? Aham Mas agora vamos sacar Jabuticabeira serve só por foto, né? Só por foto Vamos ver Aqui é onde vai ser a hortinha da minha mãe Ela pediu E já tá aqui, ó Delícia, gente Juro Olha a jabuticabeira Que mara Vem aqui no pé pegar jabuticaba Comer Bom Tô de virgínia embaixo da jabuticabeira Comer Amei E aí aqui Vamos para a casa Nossa, o filme Isso aqui é Beste coisa maravilhosa Então foi isso, amigos É Essa parte Do meu quarto Da área gourmet E da área externa Daqui, né? Não lá de cima É Eu mostrei pra vocês Vou pro próximo vídeo Porque agora a gente vai entrar na casa Vou mostrar pra vocês A parte de dentro da casa E lá em cima Tá bom? Então deixa muito like Se inscreve no canal A gente tá arrumado 2 milhões Então vai se inscreve Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Se inscreve de todos tantos dias 7 horas da noite Se inscreve no Instagram E comenta se inscreve no canal Este ano de 2024, tá bom? E aí, estou muito feliz Ansiosa Cada vez mais ansiosa Pra entrar aqui na casa Porque Sempre quando a gente muda de casa Assim É que eu falo sempre Porque eu e Zé A gente quando veio Quando eu vim pra Goiânia A gente pegou uma casa Depois a gente mudou pra essa E foram rotinas totalmente diferentes, né? Porque você vai adaptando com a casa Então Eu tô ansiosa também Para a rotina dessa casa Que vai ser um pouco diferente Então é isso Deixa muito like aí, tá bom? E aguardem que amanhã Saia o vídeo da parte 2 Um beijo Amo vocês Tchau Tchau Tchau